Com números de ontem, 20.047 brasileiros já tinham morrido por essa terrível pandemia do Covid. 390 mil brasileiros contaminados estão aí desesperados por falta de leito de UTI, por falta de teste, por falta de respiradores. E eu esperava, porque além dessa tragédia de saúde pública, uma das piores da nossa história, eu também estou testemunhando milhões de empregos serem destruídos no verdadeiro genocídio das pequenas microempresas brasileiras. Isso tudo pede que o país faça um enorme esforço reunido para lutar contra essas coisas. E aí, o que eu assisto? E não posso ficar lá calado. Uma reunião que parece que transformou o Palácio do Planalto num verdadeiro covil de bandidos. Esse é o meu sentimento. Quem assistiu essa reunião como eu agora assisti na televisão, fica chocado com o nível de vulgaridade, de incompetência, de paranoia, de alucinação coletiva que o Jair Bolsonaro conseguiu levar para o poder no Brasil. Um presidente que notoriamente faz da reunião inteira um esforço para invadir atribuições de polícia judiciária, da Polícia Federal, em direção a proteger o que ele mesmo fala, seus familiares e seus amigos, em função dos crimes que cometeram. Em seguida, distribuindo a palavra, é um verdadeiro descurtino, uma verdadeira fila de desatinos e maluquices, que começa por um ministro da Educação defendendo que os vagabundos, ele chamou os vagabundos do Supremo Tribunal Federal, devem ser presos. Isso é um cometimento de um crime muito grave de responsabilidade e o Bolsonaro riu e assentiu. Vira para o outro lado da mesa está o Paulo Guedes, com todo o cinismo e ironia, numa época dessa, falando números absolutamente mentirosos, de 300 bilhões de reais que teriam sido desembolsados, de crédito em profusão que teria sido liberado e que simplesmente não aconteceu. Até o presente momento, 30 bilhões foram liberados para pagar as 55 milhões de famílias que receberam a primeira parcela da ajuda. Passa para essa bandida ministra das mulheres, dos direitos humanos, defendendo a prisão de governadores e prefeitos pelo crime de estarem fazendo naquilo que manda a Organização Mundial de Saúde, ou seja, estimulando o isolamento social e protegendo vidas. Passa para o outro lado da mesa, vem ainda o ministro do Meio Ambiente dizer assim com essas palavras, com o Bolsonaro aplaudindo, que nós precisamos aproveitar, disse o ministro, essa distração macabra que hoje orienta o nosso povo pelo medo, pelo pavor de morrer ou de perder o emprego, para destruir a legislação que protege o meio ambiente, o patrimônio histórico e as populações indígenas. Gente querida, não dá para ficar calado diante disso. Nós estamos sendo governados por uma quadrilha de bandidos e essa quadrilha de bandidos precisa ser afastada do poder pelos caminhos da democracia, por isso eu defendo o impedimento desse presidente da República, sem o que esse país não sei que futuro terá. Obrigado.